Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Ótimo dia pra você hoje, sabadão. A partir de agora, ofertas, promoções e, é claro, a tua participação no seu programa aqui tem. Chama o papai, chama a mamãe pra conferir todas as ofertas hoje, sábado. Eu sou a Emerson Santos e, a partir de agora, na sua tela, as ofertas. Quero agradecer a tua companhia, a tua audiência. Que audiência foi essa do sábado passado, hein? Obrigado mesmo de coração. Então, agradecer você dos quatro cantos da cidade e você também do interior do Amazonas. Aquele abraço! Você, Educareiro da Vazia, você de Iranduba, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Elva, Tefé, Parintins. Alô, Parintins! O nosso número está na tela. Esse número, você pode tirar a sua selfie aí com toda a sua família. Tá tomando aquele café gostoso, né? Então, tira uma foto aí, você tomando aquele café ou reunindo aí a sua família. Envia pra gente, o número está na tela. Esse é o número do nosso WhatsApp. É o contato direto aqui do A que tem. E, é claro, sua foto vai aparecer aqui no programa. Não esqueça que todo sábado, 8h45, logo após o Sábado Animado, você tem, é claro, as ofertas e promoções na sua televisão aqui na TV Norte Amazonas. Daqui a pouco volta o Sábado Animado. Mas agora, eu estou na tela com ofertas diretamente, sabe de onde? Castelinho Material de Construção, que no varejo não atacado, ninguém vende mais barato. Eu começo muito bem te dando essa dica. Atenção, meninas! Olha só esse gabinete rosa que está na sua tela. Você vai encontrar aqui no Castelinho Material de Construção, na super oferta e promoção, 820 reais. Acompanha, o espelho é um gabinete completo. O espelho, a cuba, linda aí pra você ter, menina. Aí no seu banheiro também. Olha só, e também um espaço aqui pra colocar toalhas, produtos de limpeza. Ele é completo. Esse gabinete custa hoje 820 reais aqui no Castelinho Material de Construção. São as novidades, a variedade em gabinetes que você encontra aqui no Castelinho Material de Construção, que tem mais novidades, mais variedade, mais preço bom. Olha esses modelos aqui de gabinete que você também vai encontrar aqui no Castelinho de 822 reais. Acompanhe o espelho, a cuba, essa cuba aqui ó, nesse formato quadrado, que linda. Vai ficar linda aí na sua casa, aí no seu banheiro social também, na sua suíte. E mais, o espaço pra você organizar os seus produtos de limpeza, toalhas. Tem um espaço aqui pra colocar toalha também. Gostou? Tá na tela? Tá na oferta? Tá no Castelinho! Agora chega mais! Você é de casa aqui no Castelinho Material de Construção. Cortinas. Nós temos esses modelos de cortinas. A grande variedade em cortinas que você tá precisando. Pra sua sala, pro quarto do seu filho, pro seu quarto, pro seu escritório. Nós temos com preços variados. A partir de 127 reais neste modelo aqui. E nós temos esse modelo também de cortina, que corta luz também, bacana, né? Pra você ter no seu quarto de 108 reais. E olha a quantidade, a variedade de cores que você encontra aqui no Castelinho Material de Construção. E o varão, Emerson, temos. E aí você escolhe o tamanho, né? Dois metros, um metro e meio, três, quatro metros. Você encontra também cores bacana pra combinar com a sua cortina. Novidades, você sabe? Tem nome, tem endereço. Castelinho Material de Construção em três lojas pra melhor te atender. Duas aqui na Avenida Grande Circular. Eu estou nessa loja que o gerente é o Eliton. Mas também você tem uma opção da loja que fica em frente à delegacia. E o centro de distribuição que tá na tela, que fica no bairro Santa E. Telvina. Gostou? Vem pro Castelinho você também. Curtinas! Gente, temos um espaço aqui pra você que tem o seu apartamento. que tem sua casa, que tem um espaço pra você montar um jardim, né? É bom, né? Ter flores em casa, ter jardim em casa. E nós temos aqui no Castelinho Material de Construção os vasos de todos os tamanhos e cores pra você que tá precisando comprar, pra você montar aquele jardim especial aí na sua casa. Nós temos aqui no Castelinho Material de Construção. Variados preços também, viu? E mais, senhoras e senhores, uma promoção de telha de barro na mega oferta de R$ 2,99 a unidade. Isso que você ouviu somente no dinheiro, viu? R$ 2,99 a unidade. Aí você escolhe a cor aqui no Castelinho Material de Construção. E a telha Brasilite também, você vai encontrar aqui de R$ 20,60 a unidade. Só aqui no Castelinho Material de Construção. Que do varejo no atacado, ninguém vende mais barato. Segura aí que tem mais ofertas pra você. A maior variedade em pisos e revertimentos e porcelanatos você encontra em um só lugar aqui no Castelinho. Olha aí a variedade em pisos que você vai encontrar na super oferta. Nós temos pisos, senhoras e senhores, a partir de R$ 20,99. Isso, metro quadrado de R$ 20,99 na super oferta e promoção. E acabaram de chegar, viu? Então corre hoje, sabadão, entra em contato com a gente. O nosso WhatsApp é o 993991667. Gostou? Eu também gostei. Agora é o seguinte, senhoras e senhores. Na semana passada teve ganhador, sim, da promoção de R$ 100 em vale-compras aqui do Castelinho Material de Construção. Coloca na tela, Mônia. Olha aí o ganhador, ele e o filho, né? O Janilson Nascimento da Silva, do bairro Novo Israel. Obrigado, Janilson, pela audiência. Ganhou R$ 100 em vale-compras aqui do Castelinho Materiais de Construção. Seguinte, tem mais ofertas e promoções pra você? Tem sim, na tela. É mais ofertas e promoções na sua tela. Revestimento, você vai encontrar. Olha o tamanho desse revertimento, que é o 63 por 1,20. Aí pra sua obra, pra sua construção, pra sua reforma. Sabe quanto? R$ 48,89 um metro quadrado no dinheiro. Uma atenção especial pra você também, que nós temos as fechaduras aqui. Olha só que bacana. Pra você ter na sua obra, ter na sua casa, no seu apartamento. Aí você escolhe o modelo de fechaduras aqui do Castelinho Materiais de Construção. Tô falando pra você que aqui, você encontra de tudo pra sua casa em um só lugar. Suinha comigo. Aquele puxador lindo, perfeito, naquela sua porta. Pois é, nós temos os puxadores também, aqui no Castelinho Materiais de Construção Inox. Aí você escolhe o modelo, o tamanho que você precisa pra dentro da sua necessidade e pra sua casa. Olha esse modelo que lindo. Olha aí, de R$ 149, senhoras e senhores. O puxador tubo de R$ 149. Esse precisa ter na sua casa. Esse vai pra sua casa. Agora é com você. É contigo, pra você comprar, aproveitar e economizar em um só lugar. Castelinho Materiais de Construção. Que no varejo no atacado, ninguém vende mais barato. Daqui a pouco eu volto com mais ofertas e promoções pintando na sua tela. Vai sair daí? Claro que não, que tem sorteios pra você. Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu volto com mais barato. E aí Daqui a pouco eu vou ver. Táqui a pouco eu volto. Obrigado.